Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Nessa experiência da palavra queremos ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isto se cumpra Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão Pois daqui em diante numa família de cinco pessoas Três ficarão divididas contra duas e duas contra três Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai A mãe contra a filha e a filha contra a mãe A sogra contra a nora e a nora contra a sogra Palavra da salvação, glória a vós Senhor Neste Evangelho, Jesus mais uma vez nos mostra o seu amor Convidando-nos a conhecer sua missão em meias alegrias e dificuldades Jesus veio nos trazer o Espírito Santo de Deus O Espírito de amor, consolador Aquele que nos ensina todas as coisas Jesus nos deixa o exemplo Ele que é o rei se fez pequeno quando pediu a João Batista para o batizar O batismo, esse que nos dá força em meio ao combate espiritual Onde a carne e o Espírito conseguem vivenciar de uma fraternidade de amor e paz Após o batismo, somos chamados a vivenciar os frutos do ressuscitado Para que possamos ter uma vida plena cheia do Espírito Santo Jesus era consciente de que um efeito, ainda que não desejado do seu trabalho Ia ser causa de divisão entre os partidários do imobilismo E os que lutam por um mundo novo Por isso, inflamou a ira dos funcionários do templo E de todos os que se consideravam donos da verdade O fogo da palavra de Deus não era para aqueles sedentos de poder Mas o fogo de Jesus É o fogo do Espírito Que tem que ser aprovado na entrega total No batismo da doação pessoal, no serviço É um fogo que prende aí onde se abandonou os interesses pessoais E se busca um mundo de irmãos O fogo purificador de Jesus faz amadurecer os mensageiros Os discípulos, os profetas, os apóstolos O destino de cada um como mestre É sair ao encontro da obscuridade Com um clarão que põe às claras tudo o que a ordem atual esconde O fogo põe às claras também como deficiências pessoais Como ambições Os desejos reprimidos O fogo que se prova com a entrega total Ao serviço do Evangelho Por isso, devemos observar que o Senhor Jesus Cristo Não está atacando o relacionamento familiar Mas indica que nenhum laço terreno Embora muito íntimo Possa diminuir a lealdade a ele Essa lealdade pode até causar em determinados membros de uma família Que eles sejam afastados ou ignorados pelos outros Por terem escolhido seguir a Cristo Jesus Enquanto as famílias isso acontece Um segue, outro não segue Tiveram até educação para seguir Mas não quiseram E isso causa muitas vezes divisão Podemos resumir que o Senhor Jesus Cristo Se refere à espada por ser um instrumento cortante E que na qual a sua vinda causará separação em muitas pessoas Não porque ele quer Mas pela opção de cada um em segui-lo como Senhor e Salvador Que a gente possa vivenciar a cada dia o nosso batismo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém